Música Getúlio, ex-jogador do Atlético Mineiro Goleiro atleticano é João Leite É uma campanha toda Depois de passar por 62 clubes Começa a decisão para valer no Mineirão Getúlio, pé direito Defendeu, defendeu João Leite Veja bem a cobrança e a defesa do goleiro João Leite do Atlético Mineiro Sai na frente Cobrança para a equipe do Atlético Mineiro Vai Toninho Cerezo para o Atlético Valdir Pérez Pode começar aí o título do Atlético E não começa não Desperdiça Toninho Cerezo Jogador considerado pelo técnico Cláudio Coutinho Com uma grande sensação na Argentina E no momento exato psicológico toca para fora O que que é cobrar uma penalidade máxima numa hora dessa Chicão para o São Paulo Defendeu João Leite Com muita calma Realmente bateu Chicão Mas telegrafou o canto E escorregou, caiu sentado também Telegrafou, João Leite foi lá, abraçou Ziza Muito calmo O ponteiro esquerdo do Ziza Ele é o batedor de pênaltis oficial do Atlético Mineiro Valdir Pérez no meio do gol Vai Ziza Também de pé direito Gol 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 Atlético Mineiro Ziza Vantagem do Galo Mineiro Bateu alto no canto direito Um para o Atlético Zero para o São Paulo Futebol Clube Abraça para o São Paulo Futebol Clube de Pérez Pérez Gol Do São Paulo Pérez Para o Atlético Um para o São Paulo Todos com a exceção do Toninho Cerezo Cobraram no canto direito do goleiro Toninho bateu no canto esquerdo Mas por cima Vai Alves Aliás a terceira cobrança Alves com a mão na cintura Um a um Também pé direito Alves Bateu forte Gol Do Atlético Alves Dois para o Atlético Mineiro Um para o São Paulo Futebol Clube Vai Antenor Vai para a bola Gol do São Paulo Antenor Dois a dois Só que o Atlético tem uma vantagem Bateu forte É a vez do centroavante Joãozinho Paulista Que teve a responsabilidade de substituir a Reinaldo Em boa parte da partida Olha o torcedor Não quer nem ver Joãozinho Para fora Para fora Joãozinho Paulista Tudo igual no Mineirão Emoção Tudo igual Dois a dois Dois a dois É o quinto e último pênalti para o São Paulo Futebol Clube Pé esquerdo Gol Do São Paulo Bizerra Cobrando penalidade máxima na última da série de cinco Três para o São Paulo Dois para o Atlético Mineiro De um lado Valdir Pérez agora De outro lado Márcio Zagueiro central do Atlético Se defender Valdir O São Paulo Futebol Clube Será o campeão brasileiro de 77 Se fizer Márcio Evidentemente que continuará a série Agora muita concentração Márcio Pé direito Campeão brasileiro O São Paulo Futebol Clube Minelli Tricampeão brasileiro A festa do São Paulo Em pleno Mineirão Com Márcio chutando lá em cima Frustrando toda esta torcida mineira 20 jogos Nenhuma derrota E na penalidade máxima Campeão brasileiro Juarez e Valadares Bem, está encerrado o Campeonato Brasileiro de 1977 E não poderia ser de uma forma mais emocionante E o São Paulo não pode fazer o seu carnaval muito à vontade Porque é evidente Apenas os jogadores titulares estão aqui no gramado Fazendo o seu carnaval particular E o presidente do São Paulo também invadiu aqui Para fazer a festa Apenas a運az